Ela que escreveu pra mim Você que ouviu o meu simples recado Faça a gentileza de o retransmitir Perdoe pela pressa, é que o tempo é... Olá, gente, que bom, galera Do canal Cruzeiro da Liga Olha aí, gente boa Mais uma cantoria Pronto, cantava uma canção mais recente que eu fiz Titulada Não Tem Outra Igual Pedido de Clemilda também E oferecendo ao Museu do Agricultor Pronto, a própria Museu do Agricultor Não Tem Outra Igual Escreveu Arnaldo Pessoa, canta o mesmo Olá, gente boa do meu agrado Do canal Museu da Liga Gente boa, estou aqui hoje no Sítio Picos Com o poeta Arnaldo Pessoa Poeta grande Poeta lá da região dos poetas mesmo Que é São José do Egito Nosso Pajéu querido E os poetas do Pajéu Eram os os que enfrentavam Pinto do Monteiro E eu estava torando em Pinto do Monteiro E eu tive a honra de conhecer Pinto do Monteiro Ainda pequena Eu conheci Pinto do Monteiro E assim, eu fico feliz Quando eu vejo aqui o nosso primo Alme Filipe Que foi criado aí primeiro Aqui nessa região Trazendo tantos poetas bons Aqui para a nossa região Pessoas talentosas Que vêm mostrar aqui na nossa região Na nossa Monteiro Um pouco da nossa cultura E hoje eu gostaria aqui De falar com a minha pessoa Me diga uma coisa Você é lá de São José Ou é do Sítio Conte um pouco da sua história Bom dia Camilda É uma satisfação muito grande Participar Desse bate-papo com você Diretamente para o Museu do Agricultor É uma alegria muito grande Deixar um abraço para todos Em sul de São José do Egito Lá se me inscreve Vivo até hoje No município de São José do Egito Num lugar chamado Sítio Borges Ah, Sítio Borges Ingracei minha profissão Vivo sustentando a bandeira Da cantoria de São José do Egito Difícil para a gente estar nessa luta É tive o prazer de conhecer Os cantadores Parte dos cantadores De São José do Egito Lourival Batista João Patriota Zé Catorra Ismael Pereira Cícero Catorra Muitos Mil, 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 mil anos Da terra Delmir Barro também Da serrinha Da serrinha Da serrinha Uma responsabilidade Também muito grande Cantar na região De Picos Monteiro Faz com que a nossa responsabilidade Dobra Mas é uma alegria muito grande Encontrar vocês por aqui Foi um grande prazer Volto feliz da vida Levando esse abraço De vocês aqui Da região Monteiro Para mim E eles são dentro da gente O poeta O que é que você vai cantar Aí pra gente Rapaz, eu vou cantar Uma canção Que tem muito A ver Com o que a gente Tá atravessando hoje Essas queimadas Esse 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 caso Que a gente tá Passando aí Dessas queimadas Uma canção Saudoso também Sebastião Dias Súbriga aos Econes Certo Certo Tem muito a ver Com o que tá acontecendo hoje O povo é dois morrendo Queima, mata e ninguém vê E o futuro está pedindo Uma sombra e não vai ter Pense em Deus Alerte o mundo Pra floresta É Devastação É um monstro Que a natureza Cumpela E essas manchas De queimadas Que hoje vemos Sobre ela São feridas Que os homens Quiseram o corpo dela Use as mãos No de uma planta Reco o chão Passando o mar Ouça a voz Dos passarinhos A voz Estou quer chorar A natureza Está pedindo Pra ninguém Me assassinar Quando os céus Vão tomando Dão até a impressão E os estados São gemidos Desenvolvendo com paixão As mãos do homem Malvado Com o amor Sem pressão Mas quando Deus Sente falta De um palco E já foi cortado Talvez o homem Procure E bota a culpa No machado Ai Deus Deus vai perguntar E foi brincou E ele é morado Use as mãos Do de uma planta Reco o chão Passando o mar Ouça a voz Dos passarinhos A floresta Que é chorar A natureza Está pedindo Pra ninguém Assalcinar Vão demorar Ou valem mais Que o valor Que o ouro tem A natureza É salvagem Mas não ofende A ninguém Ela é mãe Dos seres Vivos Precisa E vir Ouça os índios Limpos Rios Passa a Deus Esse favor Floresta É palco Das aves Museu De sombra E de flor Vamos cuidar Com carinho Que Deus Espanhol Use as mãos Do de uma planta Reco o chão Passando o mar Ouça a voz Dos passarinhos A floresta Que é chorar A natureza Está pedindo Está querendo Que querendo assassinar Mas querendo assassinar Valeu É gente boa Agora vai cantar Uma canção Dos nonatos Coração de fé Ai mano Não é que tu gosta É para a canção Da última vez Que me apaixonei Sofri sem pensar Agora eu penso Agora eu penso Duas vezes Antes de me apaixonar Talvez você Seja diferente Da outra pessoa Que eu e sem cobrança E goste Duma boa Mas eu tenho medo Deus Não me abandone Nesta hora Por favor Cuide de mim Me traga a paz Devolvo o amor Não deixe o ódio Eu invadi meu coração Deus Eu encontrei Numa madeira Para subir Sem sua ajuda Eu tenho medo De cair E o Senhor Pode segurar Na minha mão Não quero mais Sofrer assim Peço que Deus Deus Vai-lhe por mim É linda essa música Deus Me peço forças Para poder continuar Tenho um amigo Apareceu Para me ajudar Então me peço Que me mostra Deus Quem não tem Deus Quem não tem Deus Para caminhar Não tem ninguém Mas eu não abro mão Na minha fé Não vou sozinho Quem sabe um dia Encontre Deus Encontre Deus No meu caminho Para lhe dizer Deus Eu venci Está tudo bem Não quero mais Sofrer assim Peço que Deus Peço que Deus Desenrolando Desenrolando ali Desenrolando ali Não é essa velho Ai menino Eu não pensei Que a Helena Era apaixonada Desse jeito Não Valeu meu pai Desenrolando É amor É amor e é sofrimento É amor e é sofrimento Ao mesmo tempo Porque não pode ser É o nome dela Só 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 A esposa É uma razão Nossa Nossa Se tornou Um sofrimento E já tem muito Já tem pessoas Aí desconfiando No momento Que eu vi Ela chegando Cresceu mais Para ela O sentimento Eu não estava Pensando em casamento Mas já pensei Levá-la Para a capela Para dizer Você é A linda Bela Ó Vamos apaixonar E você lá Para sempre As cansemente E a mulher Que é homem Está presente Só não posso Dizer o nome dela Quando estou No trabalho Estou pensando Quando eu volto Para casa Bem levado E sou por essa Mulher Apaixonada E cada dia Que passa Eu estou notando Que tem outro Ricardo Me abraçando No portão Lá de casa E na janela E para mim Ela é Minha donzela Mas sou eu Quem está sendo Inocente Que a mulher Que eu amo Está presente Só não posso É dizer Que eu não amo Os poetas Maltratam Os poetas Maltratam Não é Moreno Os poetas Maltratam Né Moreno Os poetas Maltratam Maltratam Tô achando que ela não confia Vindo mais dos dois uma brigada E quando sai desta festa madrugada Ela leva também minha alegria E no final dessa nossa cantoria Eu vou chegar me pertinho e me diga ela Vamos embora por fogo na panela Que eu sou seu, meu amor, eternamente E a mulher que eu amo estar presente Só não posso dizer o nome dela Que masqueira É bom demais Eu vejo em seu rosto os traços de santa A desenvoltura de atriz de TV Entre tantas outras que eu namorei E não me apaixonei sem saber porquê As que me queriam me pediam chance Eu também pedi a chance, Deus me dê De cair nos braços de quem me apaixone E aí tive a sorte de encontrar você Procuro no sol que vem de manhã Que depois das oito deixa o clima quente No claro da lua que enfeita a noite Na hora que nasce e cheia no nascente No brilho da estrela e relâmpago se abrindo E nuvem desfiando e na água corrente Mas nada é igual a sua beleza Quando Deus lhe fez, já fez diferente Me quadra em seu corpo e me prenda em seus braços Me põe nas algemas, me faça refém Tem uns que tem muitas, mas muitos tem poucos Poucas com as qualidades que essa mulher tem Por isso não quero nunca nesta vida Trocar esse amor pelo de ninguém Melhor ter nas mãos o meu pássaro preso Do que muitos outros que eu quero e não venho Com esse teu jeito e com esse perfil Com esse caráter, com essa moral O café na cama, o bolo gostoso O seu adoçante e o gosto do sal O cheiro da pele, o gosto do beijo E o corpo por trás de um curto avental O toque das mãos e o amor na cama Acho que no mundo não tem outra igual Olha, a galera gostou Aê, minha gente Diretamente do Pinto Parabéns, poeta Parabéns Linda canção Boa demais Linda canção, poeta Como é o nome dessa canção, poeta? Não tem outra igual Da sua autoria, né? Da minha autoria Da outra pessoa Isso aí, diretamente para o Museu do Agricultor Se inscreva aí, senão não filmo mais essas coisas para vocês, não Chega no oco do zóio e na taba dos queixos E além de vocês que estão aqui A gente tem uns fãs também lá em São Paulo E a gente tem uma grande fã Da cantoria Da cultura Dos poetas E do amigo Zé de Souza É a nossa amiga Zirinha Zirinha é a filha de Eloy, né? Irmão do Tedeu Mas ela vive lá em São Paulo hoje Tem pizzaria Se eu não me engano Umas duas ou três pizzarias Zirinha tem lá em São Paulo Ali na região da De Itaquera, né? Na Zona Leste E Já pela segunda vez Que a gente faz cantoria aqui em Zé de Souza Ela manda a colaboração lá E eu quero agradecer a ela De todo meu coração E dizer para vocês, Zirinha Que Zé de Souza está mandando Dizem a você Que ele já está mandando Prender os pré-ar Quando você chegar Os pré-ar já estão presos aqui Prontos para matar E pelar e cozinhar E comer Obrigado, viu Pilar? A colaboração Obrigado pelo carinho Obrigado pelo respeito Que você tem por a cultura Eu não vou nem falar O respeito que você tem por mim Porque isso aí é indispensável Mas pela cultura Por tudo que você faz Porque não é só por mim É por todos os cantadores Onde tem uma cantoria Zirinha está presente De qualquer forma Quando ela não vai fisicamente Ela vai Assim que nem esteve aqui Ela mandou um piz aqui A nossa bandeja Está aqui na minha conta Já mostrei Para o poeta Arnaldo Pessoa Então a gente tem que agradecer A ela de todo o coração Obrigado, viu Meu filho O cheiro do teu coração Em brevemente Estarei aí Para fazermos Novas fadas Aí na sua pizzaria Um abraço Obrigado, viu Manda um cheiro meu Para ela também Nossa querida Caminata Vereadora Está te mandando Um mil abraços E uns dois milhões De beijos De cheiro Beijo não Não é cheiro, né Cheiro no oco do olho Agora é o que? É o moto, é? É o moto de Itaivina Vivo, preso Na grade Da saudade Olha Espera no amor Que foi embora Olha quem pediu Olha quem pediu Está aí vindo O padroeiro do pico Vamos ver o que os poetas Vão fazer com esse moto Os poetas hoje Estão com a luta Hoje deu uma ruedeira Aqui nesse pico Viu Cabo é tudo Apaixonado e ruendo Raios poetas Tocando fogo nas violas Eu fiquei aqui todo o tempo Lembrei agora Fiquei todo o tempo Querendo saber Quem era aquele rapaz ali Quando ele entrou Mais Sandrinha Eu pensei que ele fosse Filho de um grande amigo meu Porque era amigo meu Mas ele é filho do irmão Do meu amigo Aí eu fiquei assim Com vergonha De ir lá falar com ele Até passei ali Bati a mão no ombro dele Nosso amigo Silvio É Silvio, né? É filho do grande Alcântara Alcântara é irmão de Olonso Do meu amigo Mero, né? A gente chamava de Zabelê aqui Né, Camilo? Zabelê É Seja bem-vindo, viu meu irmão? Obrigado Eu achava que você era filho de Mero Mero era um amigão meu Na infância, tá? É do nosso amigo Alcântara, não é isso? Tá bom Seja bem-vindo Obrigado, viu? O mundo pode também E é que ele conhece Todo mundo aqui na região O mundo pode também O mundo pode também E é que ele conhece E é que ele conhece O mundo pode também O mundo pode também Meno, né? Meno, né? Meno, né? Meno, né? Meno, né? Sem ter mais a mulher que tanto amava O meu peito sozinho se reclama Ainda tem o seu cheiro em mim na cama E o lençó quando ela se deitava Ela foi me dizendo que voltava Mas não quis regressar até agora O meu peito doente ainda chora E o que eu fui eu não sou mais a metade Vivo preso nas graves da saudade Esperando o amor que foi bom Desde enquanto ainda durmo lá na praça Por não ir pra casa que eu moro nela Mas me lembro do amor de uma bonzela E vou para um bar de uma cachaça Minha vida tem sido uma ameaça E eu reclamo da vida toda hora Por enquanto eu estou fazendo agora E nesse tempo eu só tô pela metade Vivo preso na grave da saudade Esperando o amor que foi embora O meu peito doente ainda chora O meu peito doente ainda chora Meu amor já foi forte e muito aceso E minha vida tornou-se uma bela Que eu não posso hoje em dia estar com ela Hoje me jogo nas grades do desprezo Hoje estou me sentindo igual um preso Que eu não posso sair fora de hora Procurando aí de mundo afora Sem achar essa tal da liberdade Vivo preso nas grades da saudade Esperando o amor que foi bom Vem alguém me falando e eu nem ligo Mas pergunta se faz por todo dia Eu não tenho saudade e agonia E pra mim não encontro um amigo O amor dela tá dando um castigo E esse amor me mudou de porta fora E todo dia que eu sofro até agora Vou em busca dessa felicidade Vivo preso nas grades da saudade Esperando o amor que foi embora Só me estou suportando o que é o jeito Só me estou suportando o que é o jeito Só me estou suportando o que é o jeito Só me seco de desespero Quando sinto o sabor e o seu cheiro Só se eu recordo o seu corpo no meu leito E quando a dor vem machucar o meu peito É um jeito sair de rua fora Com a dor que atormenta e me apavora Eu vou beber nos botecos da cidade Fico preso nas grades da saudade Esperando o amor que foi melhor Esse tal de amor só me atormenta E quando eu chego na casa onde eu morava A parede que eu era me encostava Todo dia a saudade me arrebenta Muita gente de fora só comenta Perguntando cadê sua senhora E eu sofrendo aí de mundo afora Só em busca dessa felicidade Fico preso nas grades da saudade Esperando o amor que foi melhor